Fala galera, beleza? Estamos aqui com 6 tipos de munição no calibre 380 A gente vai disparar todas elas nessas barras de sabão Passando 5 barras de sabão Pra gente ver qual o resultado de cada munição dessa aqui O que elas fazem nessas barras de sabão Vamos dar 2 tiros em cada barra de sabão Um com cada tipo de munição As munições que a gente vai usar aqui A primeira a gente tem aqui É uma munição CBC É NTA, munição de treino, calibre 380 A segunda que a gente vai usar É uma munição importada Não sei nem que munição é essa É uma munição, ela vem marcando aqui no fundo PPU, calibre 380 Outra munição que a gente vai usar É da marca Celibelo Se eu não me engano, não sei direito A marca é importada Calibre 380, da marca 9mm Mas é 9x17 A outra munição que a gente vai usar Também é da CBC Só que essa é a CBC Ogival 380 mais P Todas essas 4 são Ogival A diferença aqui é 1 NTA E as outras duas aqui são importadas E essa aqui é da CBC Com a carga mais P E as duas aqui que a gente vai atirar É da CBC Só que são pontas expansiva Essa aqui é a CBC normal expansiva Essa daqui Ela é mais P Vamos ver o resultado de cada um aí Nas barras de sabão Vamos lá pro nosso primeiro disparo Eu vou efetuar com a munição NTA Da CBC Não sei se vocês estão conseguindo ver aí É a munição NTA Calibre 380 Vamos fazer o disparo a mais ou menos aqui 1 metro de distância Pra gente ver o resultado A pistola que eu vou estar usando aqui É a PT 838 Calibre 380 5 barras de sabão Vamos lá pra gente ver o resultado Pista quente Óculos e abafador Vamos lá Pista fria Arma fria Olha a munição NTA Ela passou as 5 barras de sabão Passou reto e saiu aqui atrás Fez um diâmetro mais ou menos aqui De um dedo Na entrada E na saída Ela fez mais ou menos um dedo também Não abriu muita coisa não Aqui ó Um pouquinho mais de um dedo Próximo disparo A gente vai fazer com a munição Da marca Celebelot Distância de mais ou menos aqui 2 metros Ó Entrou aqui na parte de cima Saiu aqui na parte de trás E entrou na madeira ali Vamos ver se Saiu o lado de cada madeira É possível que ela vá passar Uma madeira de quase 20 centímetros Essa aí Entrou e ficou aqui dentro Nosso terceiro teste A gente vai atirar com essa munição aqui PPU Calibre 380 Não sei que munição é essa Eu vou pesquisar Vou deixar aí no vídeo Entendeu? Munição também Ogival Bem velhinha Vamos fazer o teste aqui Colocar apenas uma no carregador Nós colocamos aqui 5 barras de sabão Nova Tá vendo? E nós colocamos ali atrás As outras As outras que a gente já tirou Pra ver se ela vai conseguir Passar essas aqui Até onde vai chegar Vamos fazer esse teste aqui Lá atrás a gente colocou Um pedaço de madeira Uma munição Marca PPU Não sei se o nome é esse mesmo Calibre 380 Pista quente Óculos e abafador Vamos lá Pista quente Vou tentar dar aqui na parte de Debaixo do sabão Vamos lá pra gente conferir Entrada Saída Entrou aqui próximo ao outro tiro Olha só onde ela veio parar aqui Próximo disparo A gente vai fazer com a munição Da CBC Essa é a munição Mais P Ogival Neste As munições importadas Que a gente já tirou ali NTA Munições mais baratas Ela A última que a gente já tirou Conseguiu atravessar Todas as barras de sabão São 10 barras Vamos ver agora O que é que a A CBC Mais P Vai ser capaz de fazer Se ela vai conseguir Passar todas as barras de sabão E parar lá dentro da madeira Porque pelo preço Que é cobrado nessa munição Aqui é pra acontecer isso Vamos lá Um disparo Pista quente Vamos tentar dar aqui Na parte de cima Vamos lá Pista quente Pista fria Arma aberta Vamos lá pra gente Conferir o resultado Ó Saiu Ela saiu aqui Na parte de cima Entrou aqui na outra barra De sabão É como eu falei Ela saiu E Entrou aqui Pra dentro da madeira Foi parar aqui dentro A outra munição Que a gente Atirou Onde ela parou Parou aqui Tá vendo Tentar focar ali Aqui O projeto ficou aqui A mais pela Passou E Entrou aqui na madeira Com muito mais força Fez um buracozinho Bem fundo Nosso próximo disparo Munição CBC Ponta expansiva Vamos ver aqui O que ela é capaz De fazer Aqui na barra de sabão Porém Essa aqui Não é mais P não Vamos lá Pista quente Olha só Ela fez um orifício Aqui de entrada Mais ou menos Parecido com a Ogival Mais ou menos Aqui um dedo Vamos ver a saída Ó A saída também Foi menor Ela entrou aqui Na outra barra De sabão Mas entrou No mesmo furo Da outra Não saiu Parou aqui dentro Próxima munição Expansiva CBC Ponta oca Carga mais P Vamos efetuar um disparo Infelizmente No primeiro disparo Da expansiva Dei muito no meio Aqui Era apertado um pouquinho Mais pra cima Ficou pouco espaço Pra atirar aqui Com a expansiva Vamos lá Ver se eu consigo atirar Nessa partezinha De baixo Pista quente Isso aqui É carga pesada Olha o que A ponta oca Fez Engraçado Que ficou Os vão ali Do raiamento Do cano Ela entra pequena Mas olha como Ela explode dentro Vou tentar focar Aqui O buraco Que ela fez Porém Ela não saiu Daqui eu estou vendo O projétil ali dentro Está um pouco escuro Mas olha só O que ela fez Ela fez justamente A função dela Que é entrar Fazer um estrago Grande Dentro Porém ela parou Bem antes Ela não passou Essas duas barras aqui Passou apenas três Vamos abrir aqui A primeira barra De sabão Aqui Pra gente ver Como que ficou Aqui dá pra gente Ter mais ou menos Uma noção Do espaço Você está vendo Que a A munição NTA Ela passou E Tanto a NTA Quanto a outra Se libelou Ela passou Tranquilo Fez o orifício De saída Bem pequeno Em seguida A gente atirou Com a munição Importada PPU E com o orifício O jival Ambas passaram Aqui as duas Barras de sabão Observe que o orifício Foi pequeno Não foi tão grande Vou tentar abrir Aqui Olha só A munição O jival Ela não faz Tanto Estrago Observe que as duas Amunições Tanto a PPU Quanto a O jival Mais P Ela passaram Fizeram Um orifício Uma cavidade Permanente Pequena Só que O poder de perfuração Dela De penetração É bem Imenso Olha só Ela passou direto Foi embora As duas Aqui você consegue ver Até o raiamento Ainda Do cano Fica aqui Perfeito Lembrando que ela Passou essa camada De sabão Aqui Entrou na de cá E passou direto Foi embora Uma das munições Ficou aqui A PPU Parou aqui Vou tentar focar aqui Ela passou Todas essas aqui Entrou na de cá E parou aqui Já a munição Mais P Ela passou Todos esses aqui Passou essa camada De sabão aqui Saiu E ainda entrou Na madeira E fixou bem dentro A primeira munição Expansiva Que o tiro Foi aqui embaixo Ela entrou Passou direto E saiu aqui Ela não expandiu Tanto Já a outra Munição expansiva Ponta oca O tiro que foi Aqui em cima Ela entrou Abriu A lateral aqui Do sabão Olha só Ela abriu Continuou penetrando Só que ela parou Mais ou menos Aqui na penúltima Barra de sabão Vamos abrir aqui Para a gente ver Se a gente encontra ela A munição parou aqui Eu vou tentar Tirar ela aqui Ela parou aqui Aqui Olha só Como foi Que ela ficou Ela penetrou Aqui Fez esse rombo Aqui no início Penetrou Parou aqui Na quarta barra De sabão Parou aqui Não penetrou A última barra De sabão É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Não é nenhum vídeo científico É só para a gente Matar a curiosidade Aqui Inclusive A outra munição Olha como ela ficou Ela expandiu Mas só um pouquinho Olha só como ela ficou Ela não expandiu tanto Por isso que ela penetrou As cinco barras de sabão E saiu A outra Ela já expandiu Bem mais Olha só Olha como ela ficou É isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí No nosso canal Segue a gente lá No nosso Instagram Arroba Casal Cac E segue a gente também No Tik Tok Arroba Casal Cac Também É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu